Música Bom gente, olha, hoje eu estou aqui, daqui a pouco vai chegar a Camila também, não sei se os outros alunos vão vir, porque eles devem estar com preguiça ou com outros compromissos. Eu quero acreditar que são outros compromissos, né Cláudia? Com certeza. Acreditamos nisso. Tá? Então a gente está no condomínio, só não vou dizendo que é porque também não interessa, o que interessa é o que eu vou fazer com ela e com a Camila que vai estar aqui. Nós vamos fazer uma aula que é, vamos dizer que tem pedaços de pilates, pedaços de alongamento, mas com foco para poder ajudar a relaxar o corpo, alongar, fortalecer o abdômen, só que com uma explicação diferente, somente eu, ela, a Camila que já já deve estar por aí e vocês, tá? Bom, vamos começar com uma musiquinha básica, eu ponho música gente, porque sem música não rola. Então eu estou pondo buscas que a gente conhece, tá? Mas está meio repetido aí ainda, porque está difícil. É isso. Seu pezinho, deixa ele bem flexionado, sobe, tentando tirar o calcanhar do chão, isso. E forçando bem essa parte de baixo para encostar. Você vai sentir dolorido, tá? Essa é a ideia. Segura para frente, mantenha isso. Aí vocês aí em casa, projeta o braço mais para cima. Isso, olha para cima. Aí, bem. Respira fundo, assopra fundo. Flexiona bem o pé. Não deixa a perna amolecer. Isso, aí. Mantenha, olha para cima. Isso. Aí, tudo bem. Pega no direito, joga o braço esquerdo lá atrás. Contraído. Esse eu errei, tá? Pega no pé direito e joga o braço direito lá atrás. Isso. Muito bem. Olha lá para a mão. Puxa o braço mais lá para trás. Projeta lá para frente. Isso. Olha lá para trás. Aí, estica bem o joelhinho. Mantenha assim um pouquinho. Respira fundo, assopra fundo. Aí, troca de lado. Passa pelo meio e vem. Olha lá atrás. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Mantenha o braço lá em cima. Respira. E assopra. Aí, muito bem. Joga lá na frente, segura lá. Pode chegar aí, Camila. Força bem. Isso. Pegou a mão na nuca? Puxa. Fecha os dois cotovelos e coça bem um no outro. Isso. Isso. Entra aí, Camila, por favor. Aí. Muito bem, muito bem. Bem fechadinho assim, ó. Grudadinho. Agora eu quero que projete o cotovelo lá para o lado direito. Coi lá embaixo. Isso. Segura. Aí, respira. E assopra. Isso. Respira. E assopra. De novo. E assopra. Aí, troca de lado. Vem lá para cima. E vem lá para baixo. Isso. Segura. Um. Isso. Dois. Mantenha a mão na cabeça, Camila. Isso. Grudadinho do cotovelo no outro. Quando mantém mais aqui, ó. Ele força. E isso. A nossa ideia é te alongar. Aí. Muito bom, muito bom. Voltou. Abre bem os cotovelo. Mantenha a cabeça lá em cima. Bem aberto. Empurra bem para trás. Mantenha essa parte alta, ó. A gente sobe. Mantenha o queixo alto. Como se alguém estivesse puxando vocês para cima. Mantenha aberto. Aí. Respirou. Assoprou. Foi lá embaixo. Respira. Abre bem. Assoprou. Foi lá embaixo. Assoprando de novo. Respira. Abre. Força. Assopra. Desce. Eu quero mais quatro desse. Vem. Vamos lá. Assopra. Desce. Respira. Abre. Eu vou chegar. Assopra. Essa é a Teodora que está chegando. Assopra. Respira. Assopra. Aí. Parou. Abriu o braço. Mantenha aqui do lado. Olha só meu braço que está fazendo, ó. Vira. E volta. Deixa eu vir para cá. Aí. Vira. E volta. Vira. E volta. Olha o que eu quero no ombro, ó. Fechei. Abriu. O que eu estou fazendo? Trabalhando o músculo da coluna. Assopra. Respira. O tempo todo olhando para frente. Assopra. Respira. Assopra. Isso. Muito bem. Juntou a pernota. Segura aqui. Braço do lado. Abre bem esse tronco, ó. Flexiona esse pé. Gruda bem o pezinho no outro. Subiu. Respira. Foi lá embaixo. Respira. Sobe. Assopra. Desce. De novo. Subiu. Assopra. Respira. Assopra. Quero mais oito desse, vai. Respira bem fundo. Assopra. Respira. Assopra. Maravilha. De novo. Respira. Assopra. Puxa bem. Aí, assopra. Respira. Assopra. Mais um pouco isso, vai. Respira. Assopra. Respira. Essa é a ideia. Assopra. Vai lá, ó. Tô puxando dela. Puxando pra cima. Não é gostoso, né? Vai. Abriu. Desceu. Tá acabando. Vai. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Isso de novo. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Só mais um pouquinho. E respira. Assopra. E respira. E assopra, porque eu morri. Borboleta aqui. Segura. Pega assim a pontinha do pé. Puxa pra vocês. Quando eu puxar, o que eu vou fazer no ombro, ó? Abrir. Porque eu quero forçar mesmo. Puxar a ponta. Isso. E abrir. Respira aqui, ó. Assopra. De novo. Tente sair do lugar, ó. Aí. Força esse ombro pra trás. Projeta o pescoço pra frente, ó. Respira. Assopra. De novo. Sabe aquela tensão que fica no ombro? É isso que a gente tá tirando, tá? Vai. Respira. Deixa ele, pelo amor de Deus. Aí. Volta. Mão aqui na frente. A gente vai tentar encostar o cotovelo no chão, ó. Não é fácil, tá? Respirou. Assoprou. Isso. Respirou. Assoprou. Por que que não é fácil? Onde que está o problema? Aqui nesse alongamento aqui. Tá? Então a gente tem que forçar. E forçar pra repitar o bumbum. Ó. Vamos fazer junto comigo isso aqui, ó. Foi. Voltou. Ó. Foi. Voltou. Foi. É esse o trabalho. Voltou. Aí alonga lá atrás. E para aquela dor na facite do pé. A facite do plantar. Vai de novo. Respirou. Assoprou. Vamos com o cotovelo. Assopra. Respira. Sopra. Respira. De novo. Pra tirar aquelas dorzinhas nas costas. Vai. Sopra. E segura lá embaixo e fica um pouquinho, ó. Projeta o pé. Pra cima. Sobe esse pé. Isso. Isso. Muito bom. Segura mais aí. Ó. Corpundinha. Fechadinho. Isso. Isso. Muito bem. Aí voltou. Mãozinha lá atrás. Abre o peito. Respira. Um. Fecha. De novo. Fecha. Mais uma. Fecha. E de novo. Fechou. Muito bem. Vamos deitar um pouquinho. Segura aqui. Os pezinhos lá em cima. É só mudar o ângulo aqui. Pra colocar todos certinho. Aí desculpa aí o balanço. Pronto. Ó. Estamos assim, né? Aqui. Eu quero que vocês subam. E desçam. Suba. E desça. Isso. Respira. Isso. Bem. Tá vendo, ó? Faz esse movimento pra relaxar a coluna. E foi. Sopra. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Respira. Sopra. De novo, ó. Isso é o aquecimento pra fazer o pilates, tá? Só que isso é uma coisa minha. Não existe esse aquecimento pra pilates. É meu mesmo. Aí parou. Mãozinha do lado. Seguinte, gente. Eu quero que vocês travem os cotovelos no chão. No momento que travar o cotovelo, o ombro vai querer subir. Eu não posso deixar. Eu tenho que fazer ele descer. Esse é o movimento de RPG adaptado comigo. Então você vai respirar. Assoprar. Respirar. Assoprar. Só que os braços têm que estar travados. Se tiver solto, vai machucar a coluna, tá? Foi. Respira. Um. Voltou. Dois. Voltou. Continua. Gruda um joelho no outro. Aperta um joelho no outro. Bem apertadinho. Vai. Tem que encostar lá no chão devagarinho. E volta. Respirou. Assoprou. Isso. Assopra. E mais só, mais um. E o último do outro lado. Aí. Voltou. Esticou uma perna. Esticou a outra. Joga o braço lá pra trás. Respira fundo. Agora pode tirar a coluna, tá? Pra poder relaxar o abdômen. Respira. Assopra. Força pra grudar. Coluna no chão. Respira, tira. Assopra, puxa. Respira, tira. Entendeu? Ó. Ai. Deixa ele jogar aí. É só pra puxa. Vamos lá. Vamos começar o pilates agora. Fechou o braço. Olha o primeiro movimento. Queixo no peito. Vai subir. Esticou. Aqui é o correto. Aqui é o educativo. Presta atenção. Isso é o correto. Só que é o seguinte. Lá, começando lá embaixo. Pés travados. Forçando um no outro. Tudo fechado. Queixo no peito. O braço não balança assim. Ele balança assim. Ou seja, o corpo... Aí. E respira e assopra. Vamos lá. Foi. Assopra. Respira. Um, dois, três, quatro, cinco. Assopra. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Respira. Um, dois, três, quatro, cinco. Sopra. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Mais uma. E a última. É pesado esse movimento? Relaxa devagarinho. Respira. Solta lá atrás. Assopra. Volta na frente. Respira. Solta lá atrás. Presta atenção no próximo. Vai ser aqui. Só olha. Vai puxar. Respirar. Só isso. Respira grande. Onde eu paro. E assopra. Cabeça no... Olha só minha cabeça. Faz ainda não. Faz ainda não. Só olha. Respira. Parou. Assopra. Tudo grudado no chão. Pode deixar sair a coluna. Aí vai pegar tudo certinho. Segurou. Respira. Assopra. Foi. Subiu o braço lá em cima. Assopra. Volta. Foi. Força. Respira. Isso. Tenta esticar tudo. Estica. Estica mesmo. Assopra. Só mais três. Foi. Um. Volta. Dois. E o último. Aí. Assoprou. Devagarinho. Desce a perna. Desce o tronco. Estica a perna. Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Atenção no próximo. Vai segurar. Braços altos. Braços altos. Mão esquerda. Não faz ainda. Só olha primeiro. Pra se ligar. Como é a posição. Desce o tronco. Cotovelos bem altos. Queixo no peito. Olha como é o movimento. Ponta do pé esticada. Respira. Assopra. Respira. Porém. A gente vai fazer. Olha assim. A gente está dando uma cruzada no corpo. Tá? Não é reto. Ele faz uma cruzada assim. Tá? E quando vocês fizerem a puxada. Certo? Puxa mesmo. Tá? Então nós vamos contar em uma perna só. Oito. É matar. Devagarinho. Preparou. Posicionou. Mão esquerda no joelho direito. Mão direita no tornozeiro direito. Respira. Puxa. Isso. Só que mão direita no tornozeiro. Contrário. Aí. Mão esquerda no joelho. Mão direita no tornozeiro. Aí em casa. Tá? E respira. Assopra. Mão direita no joelho esquerdo. Mão esquerda no tornozeiro esquerdo. Isso é a posição correta. Cotovelos altos. Respirou. Assoprou. Isso. Conscientiza na postura. Respira. Sopra. Respira. Assopra. Olha os meus cotovelos. Bem altos. Igualzinho o meu. Vai. Respira. Sopra. Isso, Camila. Vai. Aí, Teodora. Puxa. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Era o marido dela que eu queria usar hoje. Cadê ele, hein? Ele não ia deixar eu dar aula pra ele hoje. Ele falou. Ele falou. Parou. Ele falou que ia vir, tá? Ficou com vergonha, eu acho. Respira fundo. Puxa. Respira fundo. Estica. Puxa vida. Eu ia usar hoje o marido dela pra isso aqui, tá gente? Gente, o marido dela é muito engraçado. Você tem que conhecer melhor ele. Olha só o próximo. Extensão alternada das pernas, tá? Seguinte. Não precisa fazer exatamente isso que eu vou fazer. Tá? Ó, cada um no seu limite. Respira, assopra. Respira, assopra. Mas ó a troca da mão. Ó. Tá vendo? Igual o outro. Igualzinho. Só que posições diferentes. A maioria das coisas no pilates, quando é feito assim, é alternado. Isso. Cabeça em cima o tempo todo. Então, posicionou. Foi. Respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. Puxa. Puxa. Expira. Puxa. Expira. Puxa. Expira. Isso. É isso mesmo. Vira. Sopra. Respira. Assopra. Expira. Assopra. Expira. Ai. Expira. Ui. Tá acabando? Força. Assopra. Sete. Ai. O que que é? Oito. Aí parou. O que que foi? Eu tô rindo da risada dela. Não sei nem o que ela disse. Ah, ela tomou um vinho que adoro. Eu já fiz. Maravilhoso. Maravilhoso. Ela tomou um suco de uva, tá? Caramba, que tá suando. Posição. Joga o braço lá atrás. O bom é que ela veio. Tá? Nossa, Teodoro. Eu vou fazer essa teoria agora, tá? A teoria de Teodoro. Olha, dá um livro. Teoria de Teodoro. Adoro. Vira. Segura aqui. Olha só, gente. Eu normalmente gosto de fugir bastante do trivial. Minha vida é assim. Não é assim o pilates como eu tô dando, porque eu não gosto de forçar demais o abdômen. Então nós vamos sair um pouco da barriga, vamos pras costas, depois a gente volta de novo. Ó. Calcanhar um grudado no outro. O tempo todo, tá? Segura a mãozinha aqui. Olha lá em cima. Braços virados pra trás, ó. Palma da mão virada pra trás. Respira. Um. Assopra. Dois. Assopra. Continua. Três. Olha ré. E olha com os olhos pra cima também. Olhar pra cima. Trabalha o nervo óptico. Respira. Assopra. E mais uma. E assopra. E de novo. Assopra. Muito bem. Volta a mão pro queixo. Volta pro queixo nas mãos. Fica aí. Relaxa. Aqui. Isso. Assim. Isso. Vamos mais pra cá. Aí. Tá dando pra ver todo mundo. Muito bem. Olha só. Sobe a cabeça. Mantenha as duas mãos aqui. Nessa linha. Deslizinho de encostadinho. Isso. Fazer um trabalho pra cervical ó. Olha pra cima. Respira. Assopra. Olha embaixo. De novo. Assopra. Olha embaixo. Mais uma. Assopra. Olha embaixo. E de novo. Aí. Agora sim vai empurrar. Como a Camila tá fazendo. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Aperta o bumbum. Encosta o calcanhar. Não separa o calcanhar. É forte. Respira. E agora vai segurar lá e ficar. Inspira. Um. Encosta o calcanhar. É difícil encostar o calcanhar. Não separa. Inspira. De novo. Encosta o calcanhar. Vocês vão sentir o músculo que tá aqui pegando. O interno da coxa na parte de trás. Aí. Relaxou. Queixo na mãozinha. Respira fundo. Relaxa. Separa o calcanhar. Afasta um pouquinho. A perna como é que tá lá embaixo. Afasta. A ponto de sentir que o pé equilibrou. Ou seja. Que o pé nem tá caindo pra lá. Nem tá caindo pra cá. Tá equilibrado. Tá? Ponta do pé no chão. Isso. Tem uma criança muito brava por aí. Subiu. Subiu. Deixa as mãos lá na frente. Respira fundo. Assopra. Travou. Tira os braços. E respira. Abre. Um. Volta. Lá em cima. Encosta um no outro. Dois. Estica a perna, tá? Tira o joelho do chão. Olha aqui, ó. De lado, ó. Isso. Estica. E um. Foi. Respira. Respira quando vai. Assopra quando vem. De novo, ó. Mais uma. A briga era pra vir aqui fora. Olha o que que é. Foi. Força. Oi, bebê. Oi. Oi. E de novo? Oi. E a última? Ah. Ah, os dois estão. Relaxa. Você ouviu aquela gritaria no fim do vídeo? Era dois pequenininhos que estão aqui, que assistem a aula sempre. Ó. Subiu pra relaxar a coluna agora. Segura aqui. Tá vendo? É um aquecimento, entendeu, Camila? Mas um aquecimento direcionado. Ó, a Camila vai sair e vai fazer a musculação. E aí tá aquecendo. É isso que a gente quer. Aquecendo com pilates. Pode fazer isso. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui, ó. Vocês estão vendo? Cada um tá no ângulo. Eu tô amando essa turma aqui por causa disso. Cada um tá no ângulo pra vocês entenderem o que eu quero, ó. Seguinte. Vai respirar fundo, assoprar e prender a barriga. Puxa o umbigo lá pra dentro. Tá? Tirou o braço direito lá na frente. Olha o ombro como é que tá, ó. Eu não posso deixar o ombro encolher. Ele tem que empurrar. Desde o ombro tem que empurrar. Olha meu braço onde é que tá. Acima da orelha. Não é aqui abaixo. É o máximo acima. Poxa, Mari, eu não consigo. Não tem problema. Só faz força pra subir. Fazendo a força já tá alinhado. Forçou? Agora sim eu posso tirar a perna direita e esquerda. E subir. Aí equilibra. Mantém. Respira. Um. Olha pra cima. Dois. Olha como trava. Tá vendo? Três. Fica aí. Olha que turma gostosa. Aí, ó. Mantém. Força, força. Vem em cima. Aí. Devagarinho. Recolheu. Abaixou. Se a gente não faz os pontos de travamento que foi o que eu mostrei pra vocês, todo mundo se balança. E eu nunca tive a oportunidade de explicar isso que é muita gente. Engraçado. Poderia ter feito isso de outra forma. Mais vezes. Mas é mais fácil porque eu não tenho menos, tá? O outro lado. Olha lá. Juntei tudo. Vamos arrumar tudo. Respira. Assopra. Travei o umbigo. Travei. Aqui não dá pra travar. Não dá pra apertar aqui, tá? Eu não quero que aperte aqui. Só a barriga. Subiu. Acima da orelha. O que que eu quero? Que sinta que esteja pesado aqui atrás. Olhou pra cima. Esticou. Subiu. Fica lá. Respira. Um. E olha o ombro. Empurra o ombro. Solta. Respira. Dois. Estica bem as pernas. Força. Três. Tem um lado que é mais difícil, tá? Olha o vai. Essa vai pra mim de cacetada. Respira. E a última. Recolheu devagar. O importante é cair e voltar. Isso aí. Maravilhosa. Mas tava pro lado errado, tá? É um braço que tava diferente, mas por isso que caiu. É braço contrário da perna. Foi culpa minha, do professor, que não viu. Relaxa. Viu? Esquece de dar um like pra mim. Tá? Ai, na doeria. Muito bem. Subiu de volta. Vamos explicar como é uma subida corretinha da ponte. O que é que eu quero fazer agora? Vai respirar. Respirar. Tudo começa a não respirar, não assoprar e travar o abdômen. Qualquer exercício que deve ser começado, tem que travar o abdômen primeiro. Tá? Então vai lá. Respirou. Assoprou. Travei. Olha o ombro. Tá mole? Não pode. Enturrou. Tirou qualquer uma das pernas. Não é esticada a ponta. É virada. Ó. Aí eu travei. O bumbum tá solto. Travei já. Tirou. Aqui você já sai do ninho. Ó lá. Fica. Respira. Um. Dois. Três. Aperta esse bumbum. Quatro. Continua. Desce mais o quadril. Aí. Aperta o bumbum. Aí. E respirou. Olha a volta. Trouxe. Trouxe. Relaxou. Fica aí. Camila. Quando for fazer. Flexiona mais o pé. Tá? Ponta ainda não quero. Nós vamos fazer outra ponte agora. Olha só. Vou fazer assim que vocês entenderem melhor. Subir. No apoio principal. Mas antes a mão. Assim ó. Um dedão grudado no outro. Dedos bem abertos. Tá? Segura aqui. Olhando pra frente. Tirei pro lado uma. Só que ó. Eu não tô assim hein. Empurrei já com o ombro. E aí o bumbum já encaixou. Então ó. Tava aqui. Encaixou já. Só que eu tirei. Não pra trás. Eu tirei para o lado. Tá? Que eu quero uma ponte aberta. Com as mãos fechadas aqui. Posicionou um. Prendi a barriga. Já. Não vai forçar a coluna. Respirou. Foi lá. Afastou. Fica. Respira. Um. Desce mais o quadril. Mais. Aí. Sobe um pouquinho Camila. Aí. Fica aqui. Respira. Aí ó. Quadril. Não pode tá aqui. Nem aqui. É no meio. Flexiona bem o pezinho. É pesado. Aí. Recolheu. Recolheu. Abaixou. Fica lá. Respira fundo. Assopra fundo. De novo. Respira fundo. Assopra fundo. Mais uma. Assopra fundo. Muito bem. Vamos descansar a coluna. Voltar na parte da barriga. Deitei. Atenção aqui. Esse movimento segredo todo tá nas mãos e nos cotovelos. Tá? Pra não sair errado. Olha bem como é. Travei. Travei. Pé esticado. Ó. Coluna travada. Vai puxar. Respirar. E assoprar. Pé esticado. Respira. 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 Assopra. 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 Se o braço tiver mole, vai balançar. Não pode. Tá? Então nós vamos fazer. Quatro pra um lado. Descansar. Quatro pro outro. Que vai ser? Fazendo pra dentro. E subir. Descendo. E subindo. Tá? Ó. Cervical vai querer fazer isso. Ó. Não pode deixar. Tem que forçar tudo. Certo? Vamos lá. Travou primeiro o cotovelos. Vamos por parte. Esticou a perna primeiro. Esticou o joelho também. Encaixou o quadril. Mão no chão. Cotovelos no chão. Ombro no chão. Travou tudo. Tá sentindo tudo durinho aí? Puxou. Subiu. E respira. Um. Desculpa, Claudinha. Vai. Dois. Continua. Isso. Três. Quatro. Parou. Recolheu. Recaixou. Trocou de lado. Foi lá. Subiu. Foi lá. Respira. A sobra sobe. Trava tudo. Respira. Sobe. Isso. Faz bem travadinho o chão. Sobe. Só mais um. Sobe. Parou. Recolheu. Esticou. Troca de perna. Direita. Vai rodar pra dentro. Foi. Um. Subiu. Retinho. Foi. Dois. Subiu. Estica bem a perna. Ponta de pé dura. E foi. Subiu. E foi a última. Subiu. Recolheu. Isso. Subiu. Que era essa perna dura. Esticada. Travou. E foi. Rodou pra dentro. Um. Subiu. Dois. Subiu. Três. Subiu. Respira. E a última. Muito bom. Recolheu. Joga os braços lá atrás pra respirar. Assopra a volta. Mais uma vez. Respira. Assopra a volta. Atenção nesse outro aqui. Vai respirar. Assoprar. Tirar todo o ar. Depois vai fazer força pra subir respirando. Força. Difícil esse. Tá? Olha o pescoço. Respirou. Assoprou o trabalho do pescoço. Travei. Respira. Tá travado. Soltei. Cheio de ar. Assoprei. Vou mergulhar. Puxando. Respirou. Soltei. E assoprei. Tudo é um trabalho de conjunto. Vamos tentar. Respirou. Assoprou. Gruda a queixo. Parou. Respirou. Força. Oh, que lindo. Assoprou. Desce. Foi lá embaixo. Voltou. Respirou. Assoprou. Desce. Maravilhoso. Mais um. Respira. Toda a sequência. Respira. 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 Assopra. 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 Trava o queixo. Grudou. Respira. Isso. Assopra. E respira. Muito bem. Está ótimo. Assopra. Maravilhoso. Relaxa. Relaxa as pernas. Pode relaxar tudo. Vocês perceberam quando faz a técnica, quando fica mais fácil para subir? É tudo uma questão de ligação muscular. Tá? Aí vai estar tendo uma discussão se é o osso que movimenta o músculo ou se é o músculo que movimenta o osso. Eu, como professor, eu acredito que é todo um conjunto. Tá? Como eu vi num vídeo desses aí de uma pessoa que eu não lembro o nome. É muito interessante. É todo conjunto. Sentou. Passa a perninha assim. É trabalhar a musculatura da coluna e finalizar com alongamento. Tá? Pilates é uma aula mais curta. Que é como se fosse quase um aquecimento nessa aula de hoje. Mas existe pilates avançado que tem nada de aquecimento. Sai morto da aula. Ó. Sobe a ponta do pé. Isso. Mantenha o tempo todo assim. Olha primeiro. Respira. Força aí para trás. Assopra. Entrei. Só isso. É só a cabeça e o tronco. Respira. Assopra. Vem comigo agora. Foi. Respira. De novo. Respira. Quero ver. Vai. De novo. Só mais duas. Foi. E... E mais uma. Ó. Muito bem. Vou te dar uma técnica para vocês. Para abrir mais a narina. Puxa. Para baixo. Ela abre mais. Entra muito mais rápido. Esse próximo que eu vou fazer. Se assopra pela boca tudo. Tá? Então puxa o máximo que der. Para forçar o pulmão mesmo. E assopra o máximo que der. Para soltar. Ó. O próximo. Vai ser isso aqui, ó. Respirou. Perdão, perdão. Respirou. Perdão. Já fiz esse. Respirou. Assoprou. Respirou. Só que olha só. A movimentação da mão. Estou aqui. Vira ela atrás, ó. E essa mão, tenta passar da perna. Tá? Assopra. Respira. Assopra. O lance é passar. Tá? É passar. Esse chama-se serra. Então a gente vai serrar mesmo. Tá? Na respirada, assopra. Respira, assopra. Vai lá. Respirou. Assoprou. Foi. Respira. Sopra. Ah, que liga que eu tô com dor ali. Tô batendo a cara na perna. Tá doendo? Poxa. Eu tava tentando. Ah, não. Eu não. A gente cai com essa dorzinha. Uó. Não, eu quero. Para. Soprou. Parou. Aqui, ó. Eu ia bater a cara no chão agora. Tá louca, né? Tá bem. Dói. Ó. Para finalizar. Deita de lado. Esse é para matar. Eu fiz agora de manhã também, mas eu vou pôr para vocês. Mãozinha lá. Estica lá na frente. Pezinho do chão flexionado. Cabeça deitada. Ou com a mão atrás. Só que essa mão tem o jeito certo de pôr, tá? Não é assim. Ela é apoiada aqui, ó. Tá? Então você, com essas duas pontas do dedo, uma vai pegar aqui embaixo e a outra aqui em cima. E aí você tem que ficar deitado desse jeito. Não é para fazer isso. É para fazer isso. Então vocês vão olhar para lá. Ou pode olhar para frente, mas não pode forçar demais. Tá alinhado. Mão na frente. O que nós vamos fazer? Estender a perna de baixo. Vai respirar. Assoprar. Chutar oito para cá. Chutar oito na frente. E chutar oito atrás. E fazer só a volta da frente. Tá? Esse é fácil. A respiração eu vou fazer explicando. Porque vai assoprar. E respirar. Assoprar. Sempre aquela técnica. Se eu vou me aproximar, eu assopro. Se eu vou esticar, eu respiro. Sempre. Sempre. Tá, gente? Sempre. Para baixar, para pegar um pezinho ali na musculação. Assopra. Sempre. Tá? Pode machucar lá dentro. Vocês nem sabem do que machucou. É por causa da respiração errada. Vamos lá. Posicionou. É o ritmo da música. Respirou. Assoprou. Apertou o bumbum. Travou o abdômen. Foi. E um. Voltou. Dois. Forte. Três. Voltou. Seis. Sete. E oito. Olha lá. Chutou na frente. Um. Olha meu corpo paradinho. Dois. Porque eu estou com tudo travado. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Balanço para trás. Um. Voltou. Dois. Voltou. E três. Voltou. Força. Esse é difícil. Vai. Flexiona o pé de base. Olha o meu pé como é que está lá embaixo. Força. Expira. Volta. Expira. Soca. Expira. Atenção que vai na volta. Aqui é para finalizar. Foi. E um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Aí parou. Relaxa. Bonitinho. Que vai precisar. Que é babia. Joga lá. Isso. E apoia a mão que está na cabeça. Lá na perna. Aí. Para forçar mesmo. Respira. Um. Assopra. Isso. Dois. Palma da mão lá. Virada para cima. A esquerda. Que está lá para trás. Direita. Esquerda. Passando em cima. Para relaxar. A gente começou com a esquerda. Muito bem. Voltou. Pega. Pega. Esse já entra na linha do intermediário. Troca de lado. Quando você for fazer perna. Se você for fazer. Não. Mas faz um pouco. Você vai sentir ela mais alongada. O exercício vai ficar melhor. É sério. Coitadinho. Você vai ver ela só para aquecer. Ó. Posicionando tudo. Lembrando que o corpo faz parte de uma consciência quântica. O cérebro comanda tudo. 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 Tá? Então. Primeiro vamos conscientizar. Abriu. Ah. Menos na minha conta bancária também, amor. Não. Mas até a conta bancária. Nosso subconsciente pode ajudar. Eu explico depois. Dois. Treze a barriga. Quieta o bumbum. Eu me bato. Vocês veem que tá tudo endurecido. Tá? Esses dias eu tava fazendo assim. Foi o seu filho que se bateu também, né? Mateusinho. Ó. Vai lá. Mãozinha travada lá na frente. Respira. Assopra. Chutou. Assopra. Um. Dois. Três. Corpo todo durinho. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Chutou na frente. Foi. Um. Chute consciente. Dois. O chute consciente é saber que o joelho tá esticadinho. Ponta do pé esticadinha. A respiração tá correta. Força. 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 Ai, tá doendo. Força. Vai. Ai, sete. Oito. Jogou lá atrás. Um. Dois. Só. Respira. Sopra. Respira. Quatro. Nossa, começa a dar uma câimbra. Mas não é câimbra, parece-se. É ácido lático. Seis. Prende a barriga. Agora, flexiona o pé porque ele vai querer soltar. Sete. Oito. Prende a barriga e faz o círculo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Carambola. Oito. Recolheu. Trouxe. Abriu. Joga a mão direita. Apoia a outra. Ai, lá na coxa. Ai, a bunda dói muito aqui, ó. Muito. Maravilhoso. Que veja a bunda no lugar. Que a gente quer lá nas costas. Segura. Opa, quase milagre. Ai. Ai, ai. É só nos russos pontos. Eu nem tô tentando. Vira. Vira aqui. Puxa um pouquinho. Gabi, agora eu não tô conseguindo fazer essa parte, que é relaxamento. Vai na musculação. Tadinha. Não é que eu tô mandando ela embora, tá, gente? Porque agora não é interessante pra ela. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, meu amor. Tem que levantar e falar mais um pouco. Abriu. Muito bom. O Mário, depois você me passa. Ó, eu vou te passar outra coisa. Não vai ser isso não, tá? Essa daí é na faixa. Eu vou te passar um treino legal pra você fazer ele. Tá? Você emagrecer. Não é pra você bombar, hein? Não é pra você ficar com músculo. É pra emagrecer. Senão vai dar uma confusão. Fechou? Ai. Sentou. Mão lá atrás. Respira. Não assopra. Calma, tá acabando, tá? Respira. Ela assopra. Olha a posição da sereia. Se a sereia é bonita, só é. Isso, exatamente. Vai. Joga a perna pro lado e olha pro outro. Lado contrário. Balcha. A sereia tá certo, tá? Isso. Meu Deus, o canhoto é uma coisa de louco, não sei. Troca de lado. Ai. Joga pro outro. Isso. Respira. Assopra. Obrigado, Camila. Pelos direitos autorais. Ai, que que é isso? É. Eu soubeu. É. O que? Aí. Vira aqui. Segura. Respira fundo. Um. Relaxa o quadril, tá? Rebita o bumbum. Tch, tch, tch. Não é pra balançar muito. Vai, respira. Assopra. Puxa. Respira. Olha os ombros relaxados agora. Tudo contrário do que eu falo. Aí assopra. Contrai. Tudo. Queixo no peito. Segura um pouco. Imagina assim, ó. Pra dentro mesmo. Pra alongar. Mário. Isso é bom pra quem tem inérida de disco. É ótimo, gente. Pra relaxar. Tá? Ó, relaxou de novo. Abre, respira. Olha pra cima. Assopra, volta. Sabe aquela tensão ruim nas costas? É isso que a gente tem que fazer, tá? Bom, olha só. Cruza essa perna atrás dessa. Tá, ó. Direita atrás da esquerda. Olha lá. Foi. Cruzei bem. Certo? Ó, é em cima da direita que eu vou ficar. Eu vou descer. Ai, aí. Fica aí. Encaixa a direita. Entendeu, gente? Ó. É em cima da direita que eu vou descer, ó. Eu quero que fique nessa posição. Isso daqui é um movimento exclusivo para o nervo ciático. Tá? Tenta pôr o queixo de vocês no joelho. Respira um. Conseguiu. Claro que conseguiu. Olha que bonitinha. Vai. Sopra. Tá sentindo repuxar a lateral da coxa? Sim. É isso. Agora vocês vão em direção do pé esquerdo, ó. Mãozinha lá no pé esquerdo. Mão esquerda no pé esquerdo. Aí. Vai, Claudinha. Isso. Mão esquerda. Não. Mão esquerda no pé esquerdo. É o de cima. Pra lá. É um nome. Aí. Aí. Aí repuxa. Desce. É. Ó. Isso aí, tá? Pra repuxar mais aqui. Muito bem. Vou sair da postura. Voltou a mão. Joga lá na frente. Tirou a perna de trás. E vamos encaixar a outra. Tá, ó. Encaixa a outra. Tirou. Encaixou. Vamos descer. Ficar em cima desse joelho. Esse meu joelho tá louco. Porque eu bati a cara nele mesmo. Aí. Vai. Queixa no joelho. Fica. Um. Fica. Dois. Aí. Isso. Tá vendo a postura, gente? Será que tá dando esse estendeiro direitinho aí em casa? Fica. Agora, ó. Mão direita. Lá no pé direito. Aí. Puxa. Isso. Encosta o ombro direito. A perna direita. E olha lá pro lado esquerdo. Aí. Entendi por que confundi. Porque a gente vai com a mão direita na perna esquerda. Mas na... Não. Com a mão direita na perna direita. Que tá do lado esquerdo. Pixa é o nó. Aí. Volta. Subiu. Essa eu vou fazer virada de frente. Que a postura é muito feia. Mas a gente tem que fazer. Abre um. Abre o outro. Segura. Segura. Ó. Posição de sapinho. Pezinho virado. Afasta mais o joelho, Cláudia. Abre mais. Abre mais. Máximo que der. Aí, ó. Isso. Eu vou fazer de lado pra vocês verem a movimentação que eu quero, ó. Empurra pra trás. Vem pra frente. Empurra pra trás. Ai. Vem pra frente. Tá sentindo a longa virilha? É isso. Segura lá atrás. Olha na frente. Rebita o bumbum, ó. Puxa. Respira. Ó o pezinho. Flexiona. Parece uma rã. É a posição da rã. Vai. Respira. Assopra. De novo. Mais uma. Aí, muito bem. Põe o cotovelo. Empurra. Fecha uma. Fecha outra. Segura aqui. Cotovelo encostado no joelho. Respira. Olha pra cima. Assopra a volta pra baixo. Isso. Respira. Olha pra cima. Isso. Assopra. Encostar. O cotovelo encostado no joelho. Isso. Pra forçar bem atrás. E colheu. Respira. Posição do tatu. Essa que eu inventei. Vai. Respira. Assopra. E respira. E assopra. Muito bem. Subiu. Subiu. Segura. Segura. Aí. Fica embaixo um pouquinho. Respira fundo. Fica embaixo. Assopra fundo. Respira fundo. Assopra fundo. Olha meu cabelo. Que beleza. Uma bagunça só. Assim que é bom. Aí. Muito bem. Tirou. O braço. Flexiona sua perna direita. Olha lá em cima. Respira. Um. Dois. A gente vai puxar bem essa, tá? Três. E quatro. Esticou. Relaxou. Esticou. A mesma coisa, tá? Ó. Flexou na perna esquerda. Subiu. Subiu até o meio. Respira. Um. Isso. Olha lá. Dois. Três. E quatro. Relaxou. Aí. Esticou as duas. Flexionou as duas. Apoia a mão no joelho. Subiu. Parou no meio. Assopra tudo. Ó. Engancha as duas mãos aqui no meio. Afasta só um pouquinho os pés. Puxa. Puxa. Respira. Puxa. De novo. Puxa. Mais uma. Puxa. Isso aqui, ó. Vamos alongar aqui. Vai. Respira. Puxa. E a última. Puxa. Aí. Parou. Põe a mão no joelho. Agora arrepita o bumbum. Peraí. Deixa eu arrumar minha cueca. Aí. Possa. Assopra. Respirado. Olha os meus ombros. Abrir. Fechei. Abrir. Tá sentindo o músculo das costas, gente? Assopra. Esse músculo que eu quero que seja trabalhado. Esse é um dos músculos que ficam fracos ao longo da nossa velhice, tá? Esse músculo aqui. Então a gente tem que trabalhar ele. Muito bem. Relaxou. Subiu devagarinho. Aí. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. E juntou a mãozinha. Dá mais perna. Muito obrigado. Não esquece de dar o like. Curte o nosso vídeo. Isso aí. Obrigado, meninas. É verdade mesmo. Eudora, Claudinha, tá? O marido dela disse que a Vim não quis que eu usasse ele. Mas ele tá esperando. Tá esperando, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo, gente. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal